Diz-me lá porquê que tu só te lembras de mim quando chega o Natal Porquê que só nesta quadra é que tu reparas se eu estou bem ou mal Diz-me lá onde é que paras o resto do ano Eu preciso mais de ti do que te vais lembrando Diz-me lá porquê que tu não me envias postais durante o ano inteiro Diz-me lá porquê razão é que não me dás prendas sem ter um pretexto Diz-me lá o que te move uma vez por ano Eu preciso mais de ti do que te vais lembrando Diz-me lá que gratidão é que esperas de mim apenas por um dia Eu que espero o ano inteiro e que tanto anseio a tua companhia Hoje eu reformo-lo os votos e o meu desejo Eu preciso mais de ti do que te vais lembrando Um feliz Natal Não hoje Mas um ano inteiro Um feliz Natal Um feliz Natal Um feliz Natal Um feliz Natal Um feliz Natal